Bem-vindos, Naros Guerreiros! Aqui eu sou hoje e hoje eu vou ensinar vocês, vou dar várias dicas de como da famosa choradinha, né? Pedir aquele descontinho pra um lojista ou algum site, até você consegue pedir também, dependendo do site. E como eu já comprei muitos jogos, né? E como eu também tenho uma loja de games, eu sei as manhas dos dois lados, né? Tanto quando você tá pedindo, quando você tá recebendo, que atrai mais um lojista ou não, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal. Também, não se esqueça de dar uma olhada na loja do canal RetroQuest.com.br. Eu vendo jogos principalmente de Playstation 1 e Playstation 2. Eu vendo diretamente aqui dos Estados Unidos pra você que está no Brasil. É a loja do canal, beleza? Eu que faço tudo, então você pode confiar. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, vamos lá! Tem várias coisas que fazem o lojista ficar, assim, tentado a te dar o desconto ou facilita, né? Bastante pra ele te dar o desconto. O mais óbvio de todos, uma compra muito grande. Você tá gastando bastante ali, você tá comprando ou muitos jogos em coisa. Não precisa ser necessariamente uma compra muito cara, mas pode ser uma compra volumosa, por exemplo. Uma cara é o que mais ajuda, né? Então, por exemplo, você tá comprando muita coisa. Você tá gastando um dinheiro bom na loja do cara. Quanto mais você tá gastando, mais de verdade você tem de pedir desconto ou até descontos maiores. Então, tem uma loja mesmo que eu sempre compro, eu tenho um desconto exclusivo lá do Soulj, entendeu? Porque eu compro muito naquela loja. Então, o cara, batata de me dar desconto. Toda compra ele me dá desconto. Entendeu? Eu compro tanto lá, que ele às vezes me dá desconto em compra baixa também. Mas, normalmente, compras elevadas arrumam desconto. Então, tem outras lojas também que eu vou lá e falo, cara, eu quero um desconto. Então, eu vou pelo menos pegar um tanto de jogo, porque eu sei que eu tenho muito mais abertura pegando essa quantidade de jogos pra conseguir um desconto do que pegando um jogo só. É muito difícil de você conseguir um desconto pegando só um jogo. Bem difícil mesmo. E se for um valor baixo, é também mais difícil ainda, porque não compensa tanto. Porque o lojista, ele quer girar os jogos. Entendeu? Então, se você tá comprando um jogo, dois, três, não tá girando tanto a mercadoria dele. Aí você chega lá com uma compra ou com preço alto, ou com muita coisa, velho, você vai tá rodando a mercadoria dele. Então, vai ser muito mais fácil dele dar esse desconto, porque vai tá girando muito dinheiro na loja dele e muita mercadoria também. Então, esse dinheiro vai gerar lucro pra ele, como também vai girar mais dinheiro pra ele rodar mais a mercadoria. Então, aí você vai ter uma liberdade muito grande de você pedir o desconto. Essa é a condição ideal de você pedir o desconto. É a melhor opção. É realmente um grande volume ou uma compra de valor elevado. Outro tipo muito fácil de você conseguir. Cliente fiel. Até essa parte da fidelidade ajuda também na compra grande. Por quê? Se você tá fazendo uma compra muito grande numa loja só, o cara, o vendedor, ele vai pensar beleza, eu quero esse cliente pra mim. Porque qual que é o melhor cliente? Até ressaltando a parte do valor, é interessante pro vendedor também, porque ele quer um cliente que gasta bastante. Então, qual que é o melhor cliente pra um lojista? É o cliente que gasta muito com frequência. Então, se você é um cliente que tá sempre indo lá e tá gastando bastante, como eu falei antes, tem loja que eu sempre consigo desconto, sempre. Porque eu tô sempre gastando muito lá. Então, esse é o melhor cliente. O melhor cliente é o cara que tá sempre indo lá e sempre gastando muito. Então, é muito tranquilo do cara te dar um cartão fidelidade, você entendeu? E te dá sempre um desconto quando você vai lá. Porque esse é o melhor cliente, é o cliente que o cara quer. Normalmente é o cliente, ó. Qual que é o melhor cliente pro lojista? É o cara que não enche o saco, que não reclama e gasta bastante. Esse é o melhor cliente, beleza? Então, o cara que não enrola, já dá o dinheiro, já compra bastante coisa, ele consegue um desconto com muita facilidade, beleza? Normalmente é esse tipo de cliente que as pessoas mais gostam, beleza? Outra coisa que ajuda bastante a conseguir um desconto no item. Por quanto tempo esse jogo tá na loja do cara? Porque tem jogo que fica durante meses na loja. E isso é a pior coisa. O lojista, ele não quer que um jogo fica parado lá durante meses. Ele quer, que nem eu falei antes, ele quer girar a mercadoria. Então, um lojista decente, né? Porque tem uns que não vivem disso que o cara senta no jogo e pode deixar lá quanto tempo quiser. Mas um cara que trabalha com isso, ele depende disso pra ele viver, ele quer girar o jogo. Ele quer girar. Beleza? Então, se tem um jogo lá que tá sentado há cinco meses, cinco meses, você chega pra ele e fala assim, ó, esse jogo aqui já tá faz um tempo na loja, já tava tendo interesse, acho que ele já tá alguns meses aqui e tal, não tá vendendo. Não quer negociar? Você não quer negociar esse jogo aí? fazer um desconto e aí já vende ele e tal, você se livra desse jogo? Já fiz isso várias vezes, cara. E dá bastante certo. Então, quando você faz o jogo, você fala, ó, esse aqui tá um nem bom, hein? Não consegue dar um desconto aí e tal, já vende ele. Cara, funciona muito, beleza? Porque até já fizeram comigo também, então eu já fiz com muita gente, então isso dá certo, cara. Jogos que estão encalhados há muito tempo, é muito fácil de você conseguir um desconto. Às vezes até, jogos que estão num preço que já não faz mais sentido, entendeu? Então, por exemplo, tem jogo que na época era caro e aí, sei lá, tá um ano lá, mas agora não é mais tão caro, entendeu? Esse tipo de coisa mudou o preço. O preço varia muito, conforme vai passando o tempo. Então, você pode chegar lá e falar, ó, cara, tá muito tempo isso aqui, e tenta arrumar um desconto aí e vamos ver se você se livra disso aqui e já era, entendeu? Isso é muito interessante também, é um negócio que você consegue fazer. Pagamentos à vista. Pagamento à vista também ajuda muito, cara. Você tá numa compra grande e fala, ó, vou pagar à vista, vou fazer o fix pra você. Você consegue dar um desconto? Vou pagar aqui no cash, no dinheiro. Então, tem uma loja aqui também que eu chego lá com dinheiro vivo, velho. O cara fala, ó, pá, aqui vou pagar no dinheiro, você consegue me dar um desconto bom? Aí o cara dá, tá ligado? Por que que acontece isso? Porque quando você faz uma venda no cartão, o lojista faz uma venda no cartão, existe a porcentagem que a operadora cobra em cima de você. Então, ele já tá perdendo dinheiro na parte do cartão mais do que seria no dinheiro. Então, o dinheiro pra ele, além dele receber o negócio na hora, porque muitas operadoras, elas seguram o dinheiro, beleza? O cara vai tá lucrando mais. Então, você tem uma janela maior de você pedir o desconto quando você tá pagando no dinheiro. Você chega lá com o dinheiro pra pagar o cara ou faz um pix. Então, isso é bastante legal também, é um negócio que arruma muito desconto com muita facilidade. Outra coisa em relação à atitude do cliente. O lojista não gosta de cliente chato, cara. Não gosta de cliente chato. Mesmo cliente que gasta, ok? Então, o cliente que ele fica de frescurinha, falando Nossa, mas se eu colocar uma lupa aqui, a borda do jogo, que não sei o quê, e ai, nossa, e fica pedindo muita coisa, enrolando muito. Principalmente enrolando. O cara que fica enrolando e não compra nada. Ou o cara muito chato com detalhes, né? Normalmente, o lojista não gosta desses caras, velho. Então, tipo, você pode pedir informação a mais, fotos a mais, tudo mais, mas não é pra ser chato. Vocês entenderam? Então, por exemplo, quando eu vendia a carta mesmo, tinha um cara que você mandava a carta perfeita pro cara, e ai o cara depois reclamava, falando Nossa, você pega uma lupa aqui, você vê um super zoom aqui na bordinha, tem um risquinho, um negocinho, e o cara ficava enchendo o saco. Então, depois de um tempo, o cara me mandava, porque eu vendia, inicialmente eu vendia por, como se fosse por Instagram, Facebook, e depois eu tive a loja. Eu nem respondi o cara, tinha vezes que eu ficava enrolando o cara, porque era um cara chato. Mesmo que ele fosse comprar, eu sabia que ele ia me dar dor de cabeça. Então, não seja o comprador dor de cabeça. O lojista não gosta, que nem eu falei, o cara quer o maluco que vai ver as fotos, tudo mais, vê certinho, faz as suas questões objetivas, sem enrolação, e que não enrole na hora do pagamento, beleza? Então, quando você agrada o lojista, você é um cliente que o lojista quer, que eu falei, pra ser o cliente ideal, o cara vai ser seu amigo, o cara vai te ajudar. Entendeu? Ele vai te dar desconto, esse tipo de coisa, porque você é o cliente que ele quer ter. Entendeu? Essa é a melhor coisa. O cliente quer ter, cara, sem enrolação, sem encheção de saco, e que paga. Entendeu? É isso que o lojista quer. E aí você pensa, pô, mas eu só consigo fazer isso presencialmente? Bom, você tem plataformas que você consegue conversar com o lojista. Então, exemplo, no eBay, ou você pode mandar mensagem, ou tem alguns produtos lá que tem a opção de você fazer uma oferta. Então, você pode fazer uma oferta pra conseguir, uma oferta decente, obviamente, e você pode conseguir descontos menores. Aliás, pedir oferta no eBay é muito melhor do que leilão, beleza? Conseguir, ó, muita coisa mais barata do que em leilão, mil vezes melhor que em leilão. Porque o leilão, quem decide o preço, né, os clientes. Tem muito cliente idiota, desesperado, que paga muito caro em leilão. Na verdade, tem um monte. Então, fazer oferta é muito mais interessante. Beleza? Fazer oferta é muito melhor. Então, no eBay é mais ou menos assim. No Mercado Livre, você pode fazer ofertas lá nos comentários, nas perguntas. E, aliás, o vendedor gosta de cliente objetivo e direto, que já dá um interesse de que ele vai comprar imediatamente. Então, se você chega e fala pro cara, ó, faz R$450 pra pagar agora. Eu pago agora a chance de você conseguir um desconto, desde que seja, né, um... Não seja um desconto sem noção, sei lá, você vai comprar uma de R$2.000 e você pede R$300. Se for um desconto decente, né, baseado numa porcentagem, né, que não seja sem noção, a chance é muito boa de você conseguir esse desconto. Então, você consegue esse desconto se você ser muito objetivo, seja objetivo. Seja claro que você tem um interesse, você vai comprar imediatamente se você adquirir esse desconto. Beleza? Isso aí funciona bastante, então, manda mensagem lá nos comentários e tudo mais. Então, assim, a dica que eu dou são essas. Se você encontra uma loja muito boa, eu recomendo você comprar com frequência e tentar fazer esse negócio de comprar em maiores quantidades se você conseguir, porque você vai agradar bastante o cara e você vai conseguir sempre desconto. Então, como eu falei, tem uma loja aqui que eu tenho desconto fixo, tá ligado? O cara sempre me dá desconto. Tem uma loja de penhora aqui que eu também sempre ganho desconto, toda vez que eu vou lá. Eu não pago nada no valor que tá na etiqueta, em nenhuma dessas lojas. Então, se você for um cara objetivo, que não enche o saco, que você compra bastante, você não vai lá e pede desconto num só item, isso irrita a lojista. A última coisa que você quer é irritar o lojista, velho. Que aí você não vai conseguir nada. E se você for chato, aí o cara nem faz questão de vender pra você, porque ele não quer o cliente dor de cabeça, cara. Ressaltando, cliente dor de cabeça é um porre. Nenhum lojista quer o cliente dor de cabeça, mesmo que ele compre. Porque a dor de cabeça, a encheção do saco do cara, não compensa a venda. Não compensa. Então, não seja esse cara. Não seja esse cara. Pelo amor de Deus. Porque senão o cara não vai mais te responder e esse tipo de coisa. Entendeu? Se você for chato, o cara não vai fazer a questão de vender pra você, mesmo que você compre. Ok? Então, pense em tudo isso. Faça tudo isso. Acredita que seja coisas básicas. Vai dar certo? Não necessariamente sempre vai dar certo. Por quê? Tem alguns casos que, às vezes, não vai dar certo. Exemplo, lojistas com margens de lucro muito baixas. Vai ser muito difícil do cara dar um desconto pra você. Porque o cara já tá trabalhando com uma margem baixa. Então, ele não vai ter margem pra dar o desconto. Então, assim... Vai ser difícil. Normalmente, você compra de um lojista que tem uma margem grande. É muito mais fácil de você conseguir o desconto, né? Obviamente. Dependendo da forma de pagamento. Que você vai fazer cartão de crédito. Bem mais difícil de você conseguir desconto. Esse tipo de coisa. Entendeu? Então... E dependendo também do vendedor. Porque tem vendedor que, simplesmente, é contra dar desconto. Então, assim... Você não vai conseguir. Entendeu? Ou tem vendedor que tem as promoções. Na minha loja tem promoção. Então, eu sempre dou os descontos. Tenho os descontos dos membros e tenho desconto... Que eu faço, às vezes, né? Eu faço algum vídeo e tal. Lá tem o desconto. Então, se eu dar um desconto pra um cara por fora. Às vezes, é sacanagem com os outros. Entendeu? Mas, quer dizer que eu não dou desconto nunca? Não. Se o cara fazer uma compra monstro. Falar, ó. Vou pagar aqui no Pix. Aí, porra. Aí, né? Eu já dei desconto. Tem cara que fez compra monstro. E falou, ó. Vou pagar aqui no Pix. E aí? Consegue me dar um desconto? Lógico que eu dei. O cara tava gastando mais de mil conto. Em jogo. Aí, eu dei desconto, óbvio. Então, assim... Se o cara souber negociar. Fazendo uma compra grande e tal. E dependendo da forma de pagamento. Você consegue o desconto com muita facilidade. Pra ser sincero com vocês. O cara vai abrir as pernas na hora. Então, basta você ser ligeiro. Basta você ser esperto. E ter uma noção ali. De como que você consegue pedir um desconto de uma forma decente. Ok? Lembre isso que não seja sem noção. Porque você pode insultar o lojista. E aí, ele vai ficar puto com você. Então, você quer... Vou tá comprando um negócio de 100 reais. E você fala... Faz por 20? Não, né, véio? Tenha noção. O cara não vai te vender o jogo de graça. O cara precisa do lucro dele. Beleza? Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Para você conseguir aquele descontinho maroto, né? Para a sua coleção. Lembrando que... Você pode montar uma coleção inteira. Só comprando um item por desconto, véio. Basta você ser ligeiro. E ficar de olho. E sempre negociar. Esse é o melhor esquema. Para você montar uma coleção. É você pesquisar bastante. Ver os melhores preços sempre. E não sair... Sempre, né? E não sair... Não seja aquele cara desesperado, entendeu? Aquele cara que faz compra por impulso. Porque viu um negócio... E... Só que tá caro. E você precisa comprar. E... Pesquise as lojas também, né? Não seja o famoso otário, véio. O cara que compra em loja de shopping. Não seja esse cara. Você quer montar uma coleção grande? Comprando em loja de shopping? Se você não tem dinheiro, você não vai conseguir montar uma coleção grande. A não ser que você seja um milionário. Beleza? Então... Pesquise muito bem aonde você vai comprar. E como você vai comprar. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você quiser comprar também. Comprar jogos. RetoQuest.com.br Também não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quer ter dicas do mundo do colecionismo de games. Quer saber tudo sobre colecionismo. Discussões. Dicas. Aquisições. Game Room. Análise de jogo. Todas essas coisas. Dê uma olhada nos vídeos do canal. E se inscreva que ajuda bastante também. Nem se você tiver amigos colecionadores também. Dê aquela compartilhada que ajuda demais. Então é isso. E até a próxima Quest. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma